Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje, vídeozão da MT-03 Vamos fazer o remap e fazer aquele top speed Pra ver se a gente consegue bater aqueles 204 por hora Ela é original e vamos ver se a gente consegue Acompanhar aí a twist do Nego Bala Chegar pelo menos uns 10 metros mais perto dele Aqui estamos aqui hoje no Finesse Race Aqui Marília e ele que vai fazer o remap pra nós Ele tem aí o remapzão do PSBK Nosso parceiro Paulinho Sparebike Ele vai ajeitar pra nós aquele remapzão E estamos aqui com a BMW também Vamos passar a BMW no dinamômetro hoje Pra nós ver o que tem de cavaria no dinamômetro dele aí A S1000 Mas o foco é a R3, mano Não é oficina na top, ó Cê é louco, rapaziada Aí rapaziada, tamo aqui com a 03 a Braba E aí parceiro? Beleza Tudo bom ou não? Você que é o cara que vai fazer o mapa do bicho aí Fazer acontecer? Aí rapaziada, mapzão aí, ó PSBK Nosso parceiro Paulinho Sparebike Famoso tio É, tiozão MTzinho aí, ó A galera tá acompanhando já o projeto dela A gente colocou o equipamento de RS A única coisa que ela tem hoje O equipamento de RS Ainda pneu É transmissão toda original O Clebão já deu um talento ali na caixa de ar hoje Já pra fazer aquele remap, né? Tirou caixa, né? Já que vai fazer o ajuste Então já não faz sentido fazer com a caixa A gente colocou Porque aí a tensão dele é ver O que a gente vai conseguir tirar no motor original A tensão é deixar rei esse bagulho, né? É, é Então é isso aí rapaziada Olha como que ficou aqui, ó Já colocou as cornetinhas, ó Tirou tudo da caixa de filtro E agora, então, vai ter o remap e filtro Quer dizer, filtro não tem É sem filtro É igual a caverna do da... É, é sem filtro Filtro não vira nada, não Filtro é pra S1000 Com essas outras motos aí, né? Então vamos descobrir o que ela tem de cavalaria original Já sem o filtro, né? Não sei se vai resultar em cavalaria Talvez vai dar mais falta do que já tá dando a moto, né? A gente colocou o escape, a moto secou É, essa mota aí foi passada no Dinamo Só sem o filtro, né? Foi, eu acho que veio 39 cavalos Só com o escapamento, né? Vamos ter uma noção agora 39 cavalos lá no Fante Se sem a caixa, os condutores vão dar diferença É isso aí Então mete marcha no trem E aí, mano Falei pra você que a moto tava seca, né? Rapaz O que você achou? Seca? Nunca vi igual, viu? Se realmente tiver marcando o exato... É que tá aqui atrás aqui, né? Rapazada, a moto não tem a sonda igual nas nossas motos que nós andamos mesmo Vamos fazer um primeiro acerto Pra gente ver se vai derrubar a sonda ali Pra gente saber se realmente a sonda tá marcando com precisão ou não Né? Vamos analisar isso aí E deu a perceber também que da última vez Não tinha... Era pra socar caixa Então a gente não sabe se isso perdeu quando arrancou, né? Provavelmente deu mais falta Pode ser que tá perdendo no cavalari Aí a moto deu 36 cavalos Praticamente perdeu aí 3 cavalos Às vezes o que que acontece? De um dinamômetro por outro Calimbração também É, tem isso também, né? É uma diferença tolerável, vamos dizer assim E também hoje num dia é muito frio Talvez a temperatura A pressão barométrica do dia tá diferente Também isso dá muita alteração em potência de dinamômetro E o dinamômetro em si não pode ser levado 100% em consideração Aham Quando dá diferença que... O que importa é o antes e o depois Não importa se deu... Pode ter dado 10 cavalos É... Se deu 15 quer dizer que ganhou 5 Rapaz, mas... É isso aí Essa sonda de tudo que tem que vir aí vai melhorar bastante Então é isso aí, vamos ver qual que vai ser o resultado aqui O que vai ser o resultado aqui? O que vai ser o resultado aqui? O que vai ser o resultado aqui? Se inscreva no canal. 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 E tem meu WhatsApp aqui na parede da loja. Pode chamar no WhatsApp. Qualquer dúvida. Orçamento. Agendamento. Traz pra cá. Que a gente conta com o Dinamonto. Remarque. Parceria Paulinho Superbikes. Parceria Paulinho Superbikes. Parceria Paulinho Superbikes. Revisão. Enfim. O que for de serviço pra moto. É isso aí, rapaziada. Alto desempenho em geral. Tamo junto. Então é isso aí. Vou tá deixando também aí o Instagram deles, rapaziada. Vai lá no Instagram e vê o serviço aí, ó. E o bagulho ficou top. Agora vamos ver o que vai dar essa máquina aqui na rodovia. Até o próximo vídeo. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri